Fala galera, Dicas Flash de hoje tá show de bola, bem-vindos mais uma vez. Já de cara, deixa um like nesse vídeo aqui pra mim que eu quero saber se você vai gostar desse assunto, hein? Nosso assunto é o seguinte, como identificar os fios aí numa caixinha sendo que estão tudo da mesma cor? Olha que loucura! A gente sabe que 95% das nossas instalações elétricas não são padronizadas, ou seja, elas não seguem a norma. Então, se elas não seguem a norma pra quase nada, imagina padrão de cor. Então a gente vai falar sobre o padrão de cor, a gente vai mostrar pra vocês como identificar esses fios, como saber qual fio é qual, nessa loucura dessas instalações que a gente acha por aí, e ajudar você a agilizar seu serviço num problemão desse aí que você pode achar, beleza? Vamos lá então, que Dicas Flash tá show de bola! É isso aí pessoal, temos aqui uma situação típica da instalação elétrica mal feita ou desorganizada, né? Quem de vocês aí nunca abriu uma caixinha e se deparou com esse aqui, ó? Cabos da mesma cor. Então gente, pelo amor de Deus, a pessoa que fez uma instalação dessa, ela não tem noção nenhuma de padrão de cores. E já pra relembrar os trechinhos da NBR 5410 aí, ó, qual que é o padrão de cor? Chuck, coloca aqui pra mim fazendo um favor. Pra aterramento, sempre a cor verde ou verde com risquinho amarelo. Pro neutro, sempre utilizamos a cor azul, tá? E a fase, a gente pode utilizar qualquer cor, desde que não seja nem azul e nem verde, porque azul é pra neutro e verde é pra aterramento. Então na fase pode ser branco, preto, vermelho, amarelo, qualquer cor que não seja azul nem verde, beleza? Então é isso aí. Agora vamos voltar aqui pra nossa instalação. Olha, como que eu descubro qual cabo é qual? Se as caixinhas estão perto uma da outra aqui, ó, é simples de eu descobrir aqui. Primeiro eu vou escolher o meu multímetro aqui e vou colocar ele na escala de continuidade, tá? Pra quem não sabe, eu tenho alguns vídeos que eu ensino isso. Olha aqui, ó, escala de continuidade é onde tem sempre essa ferradurazinha aqui, ó, esse símbolo ômico e um bipzinho, né, um símbolo de volume. Só que como esse bip tá amarelo, eu tenho que clicar aqui, ó, pronto. Ele vai apitar toda vez que eu entrar em contato uma ponta com a outra, ó, uma ponta de prova com a outra, certo? Como que eu descubro, ó, nesse caso que as caixinhas estão perto, minha ponta de prova, ela dá distância, eu escolho um cabo e, ó, vou testar ele, ó. Pronto, deu nesse cabo aqui. Agora, isso aqui eu sei que esse cabo é esse cabo aqui. Agora, como que eu faço se as caixinhas estão em cômodos diferentes ou distâncias maiores? Que a maioria das vezes acontece isso. Você tem uma caixinha lá no teto, né, um cabo lá no teto, o outro na parede e não tem como você mexer e descobrir. Você faz o teste de continuidade, da mesma forma que a gente fez ali. Só que pra isso você precisa de um pincel ou você precisa, no caso, de uma fita crepe e uma caneta pra poder identificar. Primeira coisa, vamos supor que essa caixinha tá num quarto, num cômodo, e essa aqui tá de outro cômodo, num outro quarto, tá? Você tá sozinho trabalhando, não tem como descobrir, né, nem se puxar tem como você descobrir. Talvez tenha uma emenda numa caixinha central, você não sabe. Como que você faz o teste de continuidade aqui e determina qual cabo é qual? Muito simples. Primeira coisa, eu vou nesse primeiro cômodo aqui, ó, e vou unir dois fios, ó. Não precisa fazer uma torção muito forte, tá? É só você juntar os dois fios aqui, ó. Eu vou juntar dois fios aqui, ó, e vou marcar eles com um risquinho só, ok? Pronto. Aí eu venho aqui na outra caixinha, no outro quarto, com o meu multímetro, já na escala de continuidade, e vou escolher um cabo só. Eu vou elencar um cabo aqui, ó. Vou separar esses aqui, ó, e vou escolher esse aqui, ó. Pronto. Eu vou escolher ele, vou segurar com a ponta de prova no último, pode testar antes, ó. Pronto, tá apitando. Aqui, ó. Escolhi e vou testar os cabos, ó. Eu não deu com nenhum dos cabos. Então esse aqui não é nenhum dos dois que eu emendei lá. Pronto, separei ele. Agora eu vou escolher outro, ó. Pronto. Então esses dois cabos aqui, ó, eles são os cabos que tá marcado com um lá. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu marco um nesse, aqui, ó, que nem vocês podem ver, e um nesse também, ó. Pronto. Então os dois estão com um risquinho lá, eu sei que são eles. Agora, qual desses dois é o de lá? A gente tem que saber isso também. Então a gente escolhe um do que a gente marcou aqui, ó, e unico um que a gente não marcou aqui, ó. Então a gente vai simplesmente unir, ó. Tem um marcado e um não marcado, certo? Pronto. Aqui ele tá unido. Agora o que é que eu vou fazer? Vou sair desse quarto e vou lá no outro quarto. Vou tirar os dois que eu já tinha juntado ele aqui, ó. Vou tirar eles aqui. E vou escolher um deles só e vou executar o teste de continuidade também lá, ó. Pra isso eu vou levar meu multinho pro outro quarto. Escolhi esse aqui, ó, que tá marcado com um. Pronto. E aí eu vou testar com os outros aqui, ó. Não deu. Então não é esse, ó. O que eu separei lá é o outro que tá marcado, ó. Esse aqui. Pronto. Então deu nesses dois aqui, ó. Esses dois aqui são os que estão marcados lá. Estão juntos. Só que aí como que eu vou fazer, ó. Esse aqui é o que tava marcado com um pininho. Eu vou já colocar ele com dois pininhos. E o outro eu vou colocar com três pininhos. Pronto. Descobri. Eu tenho um com uma marcação, duas marcações, três marcações. Eu volto lá no quarto. Como eu sei que o que tava marcado, a gente colocou dois nele. Eu já vou marcar dois nele. E o que não tava marcado, eu coloquei três nele aqui, ó. Ele é o cabo três, tá bom? Então tá definido, tá decidido qual cabo é qual aqui. Eu tenho com uma marcação, com duas marcações, com três marcações. E o que sobrou nenhum, tá bom? Nesse caso, pra eu mostrar pra vocês que realmente funciona esse teste com utilidade. Eu vou pegar aqui, ó. Com uma marcação. E vou testar no outro que tá com uma marcação também, tá? Que é esse aqui, ó. Pronto. Uma marcação. O que tem duas marcações aqui, ó. Esse aqui. O que tem três. E o que não tem nenhuma. Pronto. Então, realmente, eu descobri quais cabos aqui unindo. Eu sei qual cabo é um, dois e o três. E eu posso fazer as novas ligações aqui nessas caixinhas. Lembrando que pra fazer esse teste de continuidade tem que tá tudo desenergizado. Beleza, galera? Pois é, galera. Hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido realmente como fazer o teste de continuidade aí pra identificar qual cabo é qual. Você viu essa loucura que é quando a gente se depara com essa situação. E mais uma vez. Se gostou, deixa seu like aqui pra gente. Dá uma força no nosso canal. Se você tem alguém aí que você gosta, já coloca o nome dele aí. Manda o link pra ele também ver o nosso vídeo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash. Tchau. Tchau. Tchau.